A Controladoria Geral da União concluiu a revisão dos sigilos impostos a documentos e definiu diretrizes para orientar o acesso à informação. A revisão foi determinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em ato assinado em 1º de janeiro, dia da posse. Com base nessa análise, 234 processos com sigilos impostos na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro devem ser reavaliados. Entre eles, o processo do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na Justiça Militar, as informações sobre o cartão de vacinação de Bolsonaro e gastos com motocicletas. Expandiram as hipóteses de sigilo, as hipóteses de restrição de acesso, as hipóteses de classificação de informações como reservadas secretas ou ultrasecretas. A partir da revisão dos sigilos, a CGU produziu 12 diretrizes que vão orientar todo o Poder Executivo Federal na hora de analisar os pedidos de acesso a documentos formulados por meio da Lei de Acesso à Informação. A CGU trabalhou com um universo de 64 mil pedidos de acesso à informação negados de forma total ou parcial pelos órgãos da Administração Pública Federal no período de 2019 a 2022. O estudo se concentrou em cerca de 1.300 casos que chegaram até a terceira instância de recurso, mas mesmo assim continuaram com o acesso negado. Nós queremos voltar para os padrões em que o sigilo é exceção, a transparência é a regra. em que o sigilo é exceção, a transparência é exceção, a transparência é excelente.